E aí É o seguinte Estamos com 80 mil pessoas 80 mil, Veloso O Flamengo pode ganhar esse brasileiro? Não O Flamengo pode perder a Libertadores para a equipe do Palmeiras? Por favor, e a soberba do Flamengo? Com a bolinha que jogou ontem Olha, vou te falar, não ganha não Obrigado filho Não ganha não, o Flamengo ontem jogou nada E agora só resta a Libertadores também Assim como o Palmeiras Então vai ser um confronto para salvar o ano dos dois times Essa parte financeira e técnica Vou fazer uma pergunta para vocês dois rapidinho Para a gente conversar bastante no Instagram É o seguinte Saindo da Copa do Brasil O Flamengo pode se Pensar e focar mais na Libertadores? Isso pode ser uma coisa boa? Olha só que loucura que eu estou perguntando Mas às vezes Ou um peso, né? Ou um peso muito grande Porque só sobrou Só sobrou a Libertadores Não é aquilo que o Veloso falou É para salvar o ano Então o que pode focar também Pode trazer um prejuízo muito grande Porque tu vai ter que ganhar de todo jeito E é um jogo só de 27 Lá no Uruguai O que você pensa, Canhão? Moço agrado Meu querido É o lado psicológico que está em jogo agora Que é treinado, que é jogado Já não conta mais Agora é a cabeça É para ver se esse time está focado Qual a cabeça? Cérebro, a mente Para ver se eles estão É, porque se o cara usar muito a cabeça de baixo também Antes do jogo É foda, velho É o tempo que eu jogava O... Você jogou aonde? O foco na Votoporanguense Pô, que time, hein? O foco bom E o carnaval? Nossa Qual cabeça você usava? O quê? Vamos lá Olha lá Se tiver foco E tiver bem psicologicamente para jogar O que tem que jogar pela frente Vai embora Que time tem? Aqui, ó Essa camisa aqui Eu não sei da onde Qual a câmera que eu olho Aqui no YouTube Você tem que me avisar Na 1 Pode mostrar de baixo para cima aí Essa camisa aqui O figurinista meu aqui Com a lindinha Ele botou lá essa camisa E eu quis colocar a camisa É o Diego 10 Maradona Eu não sei da onde é Eu não sei Aí se o pessoal puder falar aí Eu não sei da onde é Não sei mesmo da onde é Qual é a marca Eu não sei da onde é É o menino? O que ele chama? É o Suco que mandou É lá do Paraná Ah, então eu dou para você a camisa Você dá para o Suco A camisa é sua, Suco Eu dou para você Você pega a camisa depois do programa É sua Coloca os gols Para toda a torcida do Atlético Paranaense Que está junto com a gente aí Arrebenta, Cascão Vamos lá, Cascão Seu escrotinho Seu escroto Seu escrotinho Seu machinho escroto Seu escrotinho Seu machinho escrotinho Seu escrotinho Seu escrotinho Vambora então Se caiu muito Aí não tem problema nenhum Vamos colocar Não, estou falando do YouTube Vamos lá Vamos lá Bota o gol do Palmeiras Para o meu irmão Jones Você não tem ingresso na Fórmula 1? Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Passando lá na Fórmula 1? É minha rola Eu não tenho ingresso Você tem sim, pô Eu quero dois camarotes Está passando lá na Fórmula 1? Não, 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 não Deixa eu falar uma coisa para você A Band revolucionou a Fórmula 1 A Fórmula 1 hoje é outra Com a Band Está ligado Está demais, hein? Está demais Antes, depois Sérgio Maurício No capricho No capricho, todo mundo Mas eu não tenho a porra Eu não tenho Eu não quero nem saber se estourou Eu não tenho ingresso Vamos para a casa do caralho Eu não tenho porra nenhuma Eu não tenho ingresso Eu não vou lá Eu vou trabalhar Eu não vou na Fórmula 1 Quem tem ingresso É a Renata Fan É o Denilson É o Datena Está bom? É o Denis É o Snyder A Rosana Saad Eu não tenho ingresso Para de me ligar Eu não aguento mais Eu quero dois camarotes só Só dois camarotes Bota o gol aí Pode ser na geral Tomar no cu a geral, velho Primeiro é o seguinte Agradecer ao pessoal Do inalador Medicat E também A Euro A Euro 17 Crédito É patrocinador Da Rádio Crack Neto também Que vai ter um jogo Dia 21 No campo da portuguesa O que você falou? A Luri? O que você falou? Ah A Luri A Luri? A Luri? Está aqui Desculpa Perdão Perdão Ah Isso aqui acho que é Starrett Eu não sei É Trena É Trena, né? É, você conhece bem Trena, né? Que você gosta de Trena, né? Eu gosto de Trena Aí está aqui, ó A Luri Sports Que patrocina o Ituano Ontem nós fomos na Medicat Lá em Itu E eles deram a camisa para nós O que foi muito legal Nós já distribuímos já Aqui Nós vamos mostrar para todo mundo Aqui que nós distribuímos 20 A gente vai dar Mais 50 Lá para Parisópolis Com o Rogério Mais 50 no Buraco do Sapo E mais alguns que foram doados Tem um menino Um senhor Não vou falar o nome dele Que doou 50 Ele é dos Estados Unidos Pela minha rádio Pela rádio Crack Neto E o canhão Segunda-feira 12, né? O Vitor Volpe Vai estar com a gente aqui de Liberia Volpe De onde deve ser mão de maionese Eu falo para ele guardar Os negócios Segurar bem Para não cair Para não quebrar Não, não vai Fica tranquilo Porque é mão de maionese O que tem aí? Quantos segundos? 40 40 segundos O que tem aí, Cascão? Sou escroto Tchau O que ele falou? Eu vou contar para vocês depois Dão no ar Senão vai sair no wall Se eu der um peido Sai no wall Se eu bater uma punheta Sai no wall Se eu, se eu, se eu, se eu comer ranho Se eu comer um... Se eu der um peido Se eu der um peido Se eu der um peido